Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos reagir aqui a um vídeo que me enviaram para reagir a esse trecho aqui do BRKSEDU Desse canal aqui, The Byte, que eu vou deixar o link na descrição do canal, tá? Não é para vocês atacarem o pessoal de lá, se vocês quiserem comentar, comentem com algum respeito lá E me pediram também para reagir ao vídeo do Diguinho, Diguinho do The Noite lá do Danilo Gentili, enfim Mas só que assim, eu não achei o canal do Diguinho, então eu vou deixar para depois Ou vocês me mandam o link lá, porque aqui no videogame eu não consigo abrir o Twitter, no caso, né? Não vou abrir pelo navegador, porque vocês sabem que o navegador aqui é horrível O Playstation não vou abrir pela aquela merda lá Enfim, se vocês tiverem o canal do Diguinho no YouTube, vocês me mandam aí Eu reajo lá, né? Reajo, eu respondo, enfim Eu já vi lá o vídeozinho que me marcaram no Twitter É um minuto praticamente, cinquenta e poucos segundos Mas se vocês quiserem que eu responda aqui no canal, vocês me mandam aí o link no YouTube, né? Daquela parte específica do YouTube, beleza? Então vamos reagir aqui a parte do Edu, que me disseram aí que ele fez alguns comentários polêmicos Sobre o Playstation e o Xbox Vamos lá, vamos estar vendo aqui O Edu nesse canal aqui, quando ele participou de um mini podcast, podendo assim dizer, né? Especificamente sobre a corrida aí entre Sony e Microsoft, entre Playstation e Xbox em 2024 Isso por quê? Porque ano passado, finzinho de ano passado, saiu uma informação ali no Financial Times De que o Playstation 5 chegou a vender, pasmem, cerca de três vezes mais do que o seu oponente aí na luta, o Xbox, tá? Além disso, a gente vai ter agora pra 2024, provavelmente um ano bem interessante pra Sony Isso por quê? Porque a gente vai ter Helldivers 2, Final Fantasy 7 Rebirth Quem sabe aí Death Stranding 2, chegando para o console da Sony Ah, tem muito mais, pô! Talvez, apesar de a gente não ter ainda nenhuma confirmação oficial, o anúncio do Playstation 5 Pro Do lado da Microsoft, que teve um, dois... Ah, tá faltando informação aí, tem aquele Rising of the Ronin, por exemplo, que eu tô esperando por esse jogo Esse jogo parece ser muito interessante, Stellar Blade também já foi confirmado Eu vi muita gente desmerecendo Stellar Blade Ai, estão hypando Stellar Blade Mas você estava hypando Redfall, a porra, velho Eu, hein? Os três, digamos assim, não muito bacana, né? De cabeça aqui, eu lembro que a gente teve Starfield e Redfall, que não foram lá muito bem Teve o Wi-Fi Rush também Das expectativas e tudo mais, mas a gente teve o Wi-Fi Rush, que foi bem bacana E também teve a compra da Activision A expectativa para esse ano é de que nós tenhamos aí mais exclusivos sendo anunciados do que no ano passado Quem sabe também com uma qualidade e uma aceitação do público maior Então eu queria perguntar para o nosso especialista residente aqui do debate, nosso querido Eduardo Benvenuti Edu, fala para mim aí qual que é a tua visão, qual que é a tua expectativa para esse ano Em relação a Playstation e Microsoft Tanto do ponto de vista de alguém como você que está sempre ligado no que está acontecendo no mercado Mas também do ponto de vista de criação de conteúdo, né? O que é que você está mais empolgado, assim, para poder cobrir no seu canal em 2024? Deve ser Playstation, cara, porque mesmo quando o Xbox lança algo interessante não dá visualização Dá visualização, mas não é igual do Playstation, tem muito mais alcance Você vê que ele quase não faz série de jogo do Xbox Mesmo quando o jogo é interessante, porque não dá alcance igual aos jogos do Playstation Entre Microsoft e Playstation Cara, empolgado, tem um jogo que me empolga bastante Porque desde que ele foi mostrado pela primeira vez, ele parece ser um projeto impressionante Que é o Hellblade 2 Esse projeto foi mostrado acho que em 2020, se eu bem me lembro Pela Microsoft, talvez até antes E parece que não sai nunca, né? Mas eles anunciaram que vai sair em 2024 E é um jogo que, tanto em termos de visual, quanto áudio Tende a ser um baita de um showcase do que o Xbox Series X pode entregar E eu acho que o Xbox vem de um momento bem ruim como marca Porque o Xbox Caramba Já entendi, o pessoal falou que ele dá uma detonada no Xbox, né? Mas vamos ver aqui Microsoft adquiriu muitas empresas, muitos estúdios Mas isso não deu frutos ainda Eu acho que tá chegando a hora em que a gente vai começar a ver os frutos das... Não, eu concordo Eu sei que vai ter um pessoal que vai falar aí Mas pô, mas ele lançou Diablo 4 Lançou COD 3 Ué, mas... Quando eu zuei lá o COD no Twitter Que eu dei uma zoada Foi só ir pra mão da Microsoft Que ficou uma merda O pessoal falou assim Pô, mas adquiriu agora, cara Então Tem que valer também pros jogos que lançaram sem ela ter adquirido Ou... Conta um e não conta outro Colema Olha vocês aí sendo pegos na hipocrisia, hein? Aquisições Porque teve Redfall Teve Starfield Mas eles não... Não convenceram tanto Assim, o Starfield é um jogo que muita gente gostou Mas desagradou muita gente também Concordo Concordo que o Starfield é aquele tipo de jogo que é... É 880 Parece que não existe um meio termo Ou tu vai gostar Ou tu vai odiar o jogo E eu percebi que foi basicamente isso O Starfield aí Quem gosta, gosta mesmo Quem não gostou Praticamente tá odiando o jogo Né? Entende esse ponto dele Basicamente só desagradou O Hi-Fi Rush que você mencionou Eu achei espetacular Mas... É, eu fiquei sabendo que o Hi-Fi Rush Todo mundo que joga gosta do jogo Eu acho que 2024 é um ano em que a Xbox vai anunciar muito jogo E tende a lançar também alguns jogos Mostrando porque que eles adquiriram tantos estúdios Daí, no outro lado Falando de Playstation, né? Playstation 5 2023 não foi um ano tão forte assim Se a gente pensar em lançamentos O grande lançamento mesmo foi Spider-Man 2 Sim Mas foi um ano que Eu acho que Playstation acabou Que ganhou Se a gente fizer bater de frente o Xbox Muito por reputação Menos por lançamentos Muito por reputação Vamos tentar entender essa parte aí da reputação Né? Eu vou dizer o meu ponto de vista Né? Playstation Por que que o Playstation vendeu mais? Por que que as pessoas adquirem mais Playstation do que Xbox? Mesmo com um ano fraco Do Playstation Playstation 2023 Vamos lá Esse é meu ponto de vista, tá? Vocês não são obrigados a concordar Eu penso o seguinte O Playstation Sempre teve um nome muito forte no mercado Isso por causa do sucesso do Playstation 1 Playstation 2 E mesmo quando ela faz cagada Como foi no Playstation 3 O console ainda vende relativamente bem Porque tem um nome muito forte Mas hoje As pessoas adquirirem Playstation O Playstation 5 Vende mais que o Xbox Mesmo com o Xbox Comprando a Activision Com mais lançamentos do que o Playstation Cara Simplesmente por que? Vamos lá Na geração passada o PS4 vendeu muito Teve muitos lançamentos Né? E as pessoas montaram ali Boa parte da galera que estava no 360 Incluindo eu Conheço muita gente E isso voltou Para o Playstation E o Playstation assim Quem comprou muitos jogos no Playstation 4 Não queria perder sua biblioteca Esse é um dos pontos Sim O segundo ponto O segundo ponto A questão é Mesmo com o lançamento Somente do Spider-Man Dos seus estúdios Mas a galera ainda está esperando por muitos jogos do Playstation Continuações do God of War Continuação do Horizon Continuação de The Last Enfim É tanto jogo que as pessoas esperam que possa lançar Isso cara Querendo ou não Mesmo com esses jogos Nem tendo assim Lançamentos anunciados Faz vender Playstation E o nome Cara Eu sempre falei isso O nome Playstation é muito forte Principalmente pelo 1 e pelo 2 Cara É muito forte Cara Não tem como você falar que o Playstation É Acho que eu estou entendendo a parte da reputação Parece Parece não É de fato uma passada de pano Mas cara Faz sentido Entendeu O Playstation tem um nome muito forte Entendeu E só pelo nome Vende muito Entendeu As pessoas A maioria das pessoas Que consomem videogame Não são antenadas Como a gente é E tipo Faz suas escolhas Aficionadas Naquilo Por exemplo Eu tenho Playstation Por causa dos exclusivos É ponto final Não tem essa Entendeu Eu acho que os Xbox Não chega na mesma qualidade É a minha opinião Ah tem muita gente Que nem Nem sabe o que é Xbox Nem sabe o que é Game Pass Por incrível que pareça Então assim Tem muita gente que adquire Playstation Sem saber dessas coisas Ou adquire Xbox Sem saber Vocês entenderam o que eu quero dizer Então assim O Playstation Eu entendi o lado dele É uma passada de pano É uma passada de pano Mas sim cara Faz sentido O Playstation vende muito Pela marca Pelo nome O marketing O marketing da Sony Nesse quesito Para vender Playstation É muito melhor que o do Xbox Entendeu Mesmo se o Xbox Tiver um ano Que faça dez lançamentos E o Playstation nenhum O Playstation vai continuar Vendendo mais Porque é o nome É o nome mais popular Entendeu Em vários lugares do mundo É assim Eu entendi Mas é uma passada de pano É uma passada de pano Eu acho que O Playstation A Sony tem que se preocupar Mais com seus jogos Né Em lançar mais jogos Como vai ser o ano Começo do ano 2024 Vai ser muito bom Concordo com esses dois Ponto de vista dele VR é tipo assim É o que eu falo Ainda não estamos Ainda não estamos No momento De Das empresas Investirem Numa realidade virtual Porque além de ser Muito capado O custo é muito alto Os jogos são curtos As pessoas não estão acostumadas Muitas pessoas Têm problemas Ao jogar essas coisas É Eu não sei como é Que é o nome Das paradas Mas é tipo aquela coisa Começa a ter muita tontura Vômito Né E tipo assim A maioria das pessoas Não tem espaço Nas suas casas Que você precisa De um espaço Considerável Para jogar o VR Então assim É uma tecnologia Que ainda está engatinhando E a Sony Ela investe muito Para um retorno mínimo Eu acho que ela deveria Ir mais devagar Nisso aí Entendeu E o Peixe de portal É tudo o que eu já disse Aqui no canal Um lixo Não deveria nem existir Essa porra Controle Controle Acho que o jogo faz mais Diferença na prática E de grandes Sim Essa parte que ele falou É A gente está muito mais Interessado em jogos Do que controles Os anúncios Eu acho que muita coisa Está sendo segurada Para ser sincero Eu acho que os estúdios Hoje em dia Eles têm alguns traumas De anunciar os games Com muita antecedência Isso gerar frustração No público E gerar também Um hype desnecessário Então eu acho que É mais saudável O jogo ser anunciado De repente Seis meses Antes do lançamento Oito meses Do que Você Anuncia Há dois, três anos Antes Esse jogo Precisava ser atrasado Ele não corresponde Às expectativas Eu acho que hoje em dia Xbox sofre muito Pelo período de seca De grandes lançamentos E Xbox Na minha visão Até hoje Teve o filme Um pouco queimado Por causa daquilo A tragédia Do anúncio Do Xbox One De ser sempre É Assim Cara Ele diz que o Xbox Está sem grandes lançamentos Eu acho exagero Porque teve o Forras E o Starfield E sobre essa questão Do marketing Lá atrás Já faz dez anos Né cara Eu acho que Se a Microsoft Quiser se livrar É o que eu falo Se o marketing Do Xbox Ainda está queimado Por 2013 É questão da Microsoft Investir mais pesado Nesse quesito Para Apagar Da lembrança Das pessoas Aquela Aquela E3 Horrível mesmo Em 2013 Eles teriam tentado Investir tão cedo Na parte online E na parte Digital E existe uma resistência Na minha opinião Até hoje Com o Xbox Em função disso E daí Xbox Até aqui no Canadá É mais difícil Encontrar mídia física Por causa dessa Enfasinha digital Mas eu acho que A gente erra muito Até eu Às vezes Nesse ponto Acabo errando Da gente julgar Xbox Como sendo um console Sendo que a Microsoft Fica uma visão De Xbox Sendo um ecossistema Para você aproveitar No celular Na TV No PC Com Cloud Gaming Com Game Pass Eu acho que 2024 Vai ser muito positivo Muito mais positivo Do que 2023 foi Para Xbox E você acha que Com a Cara Acho que até essa parte Aqui tá bom O pessoal pediu Para eu reagir Até essa parte Assim Galera Sim E deu uma detonadinha No Xbox Passou pano Para o Playstation A parte da Ambos os lados Eu entendi E ao mesmo tempo Acho que eu discordo De tudo Não é de tudo Mas discordo Desses temas principais Né Assim No sentido de que Eu não acho Que o ano ali Esse último que ele falou Do Xbox Tá devendo jogos Eu acho que não Na questão do Playstation Cara Ele passou pano Eu entendi A parada da reputação É a questão do nome O nome Playstation É muito forte Querendo ou não Que você gosta ou não A Sony pode passar O ano inteiro Eu não quero que isso Aconteça Óbvio né Mas ela pode passar O ano inteiro Sem lançar porra nenhuma Que ela vai continuar Vendendo mais Com o Xbox Porque o marketing Da Sony Para isso é mais forte O nome Playstation É mais forte É normal Tipo assim É normal Como uma empresa Mantém qualidade E a Sony Querendo ou não Ela é mais antiga Que o Xbox No mercado E ela manteve A qualidade No Play 1 Play 2 Play 4 E digamos agora Que vai mantendo No Playstation 5 Tirando esse ano De 2023 Que foi meio fraco De lançamento de jogos E 2021 Também foi bem Mais ou menos Mas no restante 2020 2022 Extrapolou Não sou coisa pra cacete E é isso que a galera Principalmente que escolhe Playstation como eu curte É aquela coisa de Sabe que vai vir coisa grande Tipo jogo do Wolverine Por exemplo Horizon of the Rony A gente sabe que Mesmo quando a IP é nova Como for o Horizon Ghost of Tsushima A gente sabe que vai vir coisa grande Já no Xbox É um ponto de interrogação Quando a IP é nova A gente fica E aí E aí Aí sai coisas como Redfall Starfield Que é um jogo grande Mas que não agradou A esmagadora maioria Pela qualidade Que é bem medíocre Do jogo E é isso É isso que eu tenho pra dizer Quer você goste ou não É a minha opinião Enfim Comenta embaixo no vídeo O que você achou Dessas opiniões Do BRKS Edu De tudo Concorda Discorda Deixa o like Compartilha E se puder A cara Não seja pão duro Vire membro do canal Pra estar dando aquela força extra Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Fica com Deus